Olá, para você que trabalha com um sistema de rádio, comunicação, calibração, manutenção, né? Então você precisa simular uma antena de RF, né? Só que a antena vai irradiar e vai gerar interferência na rede lá do seu próprio cliente que você está consertando, dando manutenção no rádio, né? Então para isso você usar esse elemento aqui, que é uma carga resistiva, né? Ou o pessoal chama de carga fantasma, tá? Essa aqui já é a versão de conector UHF de alta qualidade, tá? Suporta aqui uso contínuo, ó, 150 watts, bem dimensionado, tá? E tem a versão também aqui, conector N se desejar também, tá? Essa é a versão conector N, também, ó, 150 watts, ela opera aqui até 3 GHz, tá? E suporta todas as tecnologias possíveis aqui, nós colocamos algumas aqui, né? Que é 2G, o MTS, LTE, mas suporta também GSM, Aiden e rádio comunicação, tá bom, gente? Essa aqui é a versão aqui de 150 watts, tem a versão aqui também, ó, de 250 watts, para uso contínuo também, ó, se tem aquela parte de dissipação um pouco maior, né, ó, ela vai com elementos que suportam maior potência também. Essa aqui é a versão de UHF e tem a versão ali também, ó, de conector N aqui também, ó, tá bom, ó, produto de alta qualidade desenvolvido aqui pela nossa engenharia aqui, tá? Feito para durar e para uso contínuo de potência, tá bom, gente? Para uso permanente que se desejar. E tem a versão aqui também, opa, a versão que tem de atenuadores também, com perdas diferenciadas também. É muito utilizado para o projeto em dólar aqui e calibração, tá bom, gente? Essa aqui é a versão N. E aqui alguns dados técnicos aqui também, ó, então, ó, versão T3GB, VSWR, potência, né, de 100 watts, 150, 250 watts, impedância de 50 ohms, os conectores, as dimensões, né, essa dimensão aqui é para a versão de até 150 watts, tá? A de 250 watts, ela aumenta um pouquinho aqui, esse tenso aqui para 15 milímetros, 150 milímetros, tá bom, gente? É isso aí, ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Qualquer dúvida aí, por favor, deixa sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui, inscreva-se no nosso canal, vai ter sempre novidades aqui, a parte de rádio comunicação e telecomunicações, tá bom, gente? Um prazer aí, muito obrigado por assistir nosso vídeo e perder um pouco do seu tempo aí e assistir nosso vídeo e nossos lançamentos aqui. Um abração aí, até a próxima aí, gente. Curta o nosso canal aí, um abração aí, tchau, tchau.